Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se no mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, então eu direi Abra-se no mar